Sério? Rapaz, eu não sabia não Nem lembrava na verdade Vocês tem uma memória boa rapaziada A minha já não é tão boa assim Moço, mas não passa um Fio de cabelo por onde eu desviei Daquele caminhãozinho ali Com licença Colombo Volgando de Tupir Quarak E a caixa volta